Alô moçada, é Jonas Lima, ao vivo, bota pra tocar o paredão Jonas Lima, Jonas Lima, o garoto do forró Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Meu fusquinha é equipado, tem até vidro fumê, os botão é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando vê o fusca passar, o toque deixa o shot vai acelerar Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Meu fusca é equipado, tem até vidro fumê, os botão é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando vê o fusca passar, o toque deixa o shot vai acelerar Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o bangadão, o som do meu fusquinha é a nova sensação Cende o som, cende o som, cende o bangadão, o som do meu ditão A CIDADE NO BRASIL